Amigos, hoje vocês me vão acompanhar em Walmart Vamos fazer compras em Walmart E vocês me vão acompanhar em minha compra Se não é porque tem meu canal, suscrita, deixa o like, deixa os comentários E vamos, vamos por aí, em Walmart Olha a minha roupa, como se chama? De frigorífico Está aí, minha roupa de frigorífico Olha, amigos, quantas coisas para Halloween Muitas Muitas Ai, Deus, que coisa feia Olha como se chama calabaza Montão de calabazos aqui Fíjense E velas, e roupas, e fantasias É tudo Tem de tudo Para otoño Otoño também Otono É tudo Amigos, vou gravar aqui um pouco De hecho, eu sou bem restrito com a gravação Mas, eu tenho que gravar, tenho que gravar e vou gravar Amigos, não estou fazendo a compra do mês De hecho, é uma compra pequena É uma compra da semana E... E... E comprei umas coisas novas hoje De hecho, comprei maiz Essa maiz... Essa maiz entera Essa maiz Essa maiz Essa maiz Esse paquete de elote inteiro Nunca havia comprado Lo comprei, de hecho E... E que mais? E comprei umas papas chiquitas também Para fazer com... Com pollo Acho que isso vai ficar muito bom Me gusta, de hecho Auma também gosta A todos gostam Então, vamos aí A fazer a comida Um pouco... Não diferente Mas... Mais elaborada, acho Não sei Não sei se é mais elaborada Porque eu sempre faço isso Mas... O comum O normal O corrente Então, vamos Ai... Ah! Tengo que comprar papel Esse papel de cocina Tengo que levar De hecho, não tem mais Creo que essas toalhas de papel Mira De cocina Estão bonas Ayuda muito na cocina E... Quando... Também para... Como... Como servilletas também Sirve muito também Ai... Vamos seguir Vou ensinarles minhas compras Fíjense... Comprou uns... Elotes... Uns elotes em perros Uma mezcla de verduras E eu gosto de comprar mais verduras frescas Mas já estou quase me adaptando a esse tipo de comprar verduras congeladas Então... É mais fácil E... E... Também guardam... Comprou... 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 Não é o mesmo, é o mesmo conjunto, mas não acontece nada, vou levar. Olha as pelotas, sempre que tem uma pelota assim. Não está tão caro, mas onde usaria isso? Ah, aí é o tejido da sua mãe, está super grande. Você quer comprar uma? Eu tenho uma. Você tem uma de futebol americano? Sim, eu tenho uma. É sério? É sério, jogamos com ela. Ah, está super, está bem bonita as pelotas. De fato, nunca he jogado com uma de futebol americano. Olha, esta sessão é minha tentação, literalmente. Crayolas, jumbo, fíjense. Ai... De fato, eu gosto muito de dibujar. E esta sessão é minha tentação, completamente. Completamente, porque sempre quero comprar algo, sempre quero levar algo para pintar de uma maneira diferente, colorir de uma maneira diferente. E estas, literalmente, é minha tentação. Sempre quero levar algo. Mas a mãe sempre me baixa. Sempre dizem, não. Não, não. Bom... Ah, olha essas canetas. São as melhores para fazer os dibujos, para colorir os dibujos. Ai, me encanta. Ai, estas. Ai, super. Ai, estas são de glitter. Ai, eu quero levar esses. Ai, viejo. Minha tentação, literal. Literal. Olha, esta, eu quero muito ter. Todavia vou comprar esta. Porque tem muitos cores. Muitos cores. E está em remédio, hein? Em promocional, hein? Ah, está em remédio. É isso. Ai, minha tentação. Vou no carro para pegar as bolsas, porque o Mario olvidou as bolsas para guardar a compra. Então, estou regressando a pegar as bolsas, a tomar, trazer as bolsas. E aí estou me olhando, viejo, de tantas palavras sencillas. Acho que é porque ando falando muito português aí durante todo o dia. Tenho que parar um pouco com isso, porque já acaba me atrapalhando muito. Já estamos saindo do super, veja, o super já está cerrando tudo por aí. E está muito tarde, de fato, como às 11 horas da noite. Logrei colocar tudo em bolsa para facilitar um pouco, para colocar o carro aí, guardar e tirar na casa para guardar também. E é isso, vamos à casa agora. Olha, eu consegui colocar tudo em bolsas. Tudo bonito, separado. Para ficar mais fácil, não? Para colocar no carro, tirar do carro. E assim, e assim ordenar tudo no refrigerator. E aí? E aí? Estamos colocando para ficar mais fácil. Fíjate. Muito mais fácil. E aí? Amigos, já cheguei do super. E aí? Não são muitas coisas. Muito poucas. Mas o suficiente para dar um pouco de trabalho. Porque eu tiro o plástico. Todos os plásticos. De tudo. E coloco na basura. E algumas coisas, como por exemplo, o maiz. Eu tiro e coloco em um... 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 Em um recipiente de vidrio. E assim era mais fácil. E eu coloco no refrigerator. Porque, de fato, não me gosto de usar a lata no refrigerator. E é isso. Me vai dar um pouco de trabalho, porque tem que preparar a comida de amanhã, não? Então, vai ser um pouco de trabalho. Por isso e nada mais Por isso Amigos, eu vou ordenar tudo isso Sim, não é muito É para semana De fato, menos de uma semana Isso vai dar E... E eu acho que vou finalizar o vídeo por aqui Se você não se inscreve no meu canal Se inscreve-se, deixa o like, deixa os comentários Compartilhe esse vídeo Se você gostou E é isso, amigos Beijos Tchau